E aí pessoal, what game comando? Eu gosto de 600 vídeos a mais em vídeo, dessa vez eu vou estar com esse jogo magnífico, que é o Ocolast, é isso aí mesmo, eu trouxe esse jogo, foi um inscrito que disse assim, pô, o reto terminou a série de, quando é que terminar e continuar, mas a série de Outlast faz essa aí do Ocolast, que é uma bosta e vai dar view pra caramba, putz, vou jogar isso aqui, então eu baixei o jogo, viu o vídeo na internet, vi que o jogo foi realmente uma merda, tinha que ser um programador brasileiro que não teria que passar da vida, de ser desocupado, que era uma bosta dessas, e a bosta tem uma foto ruim, é interessante, é um jogo legal, vamos ver como é que se joga isso aqui, menu EQS, configurar câmera F, carregar câmera, abaixar o recorrido e interagir, o jogo é o que, é um Slender, só que na vez do Slender, é o Jailson atrás de ti, esse é o jogo, tá, Olá, se você não me conhece, mas eu conheço seu trabalho, sua reputação, preciso de sua ajuda, é bem escondendo, deixa ser recebido há muito tempo, e não vejo mais caro isso só pra mim, você tem que acabar com isso, eu tentei, mas falhei, por favor, você tem que detê-lo, todos os anos são várias vítimas, pessoas são estupradas daquele lugar maldito, e pior, ficam com o Oco em suas vidas, todas as vítimas não são mais as mesmas depois do Oco, elas nem sequer não saem falar uma palavra, ficam terrorizadas com o tamanho da delícia, e acabam virando apenas uma casca vazia, uma estátua viva, onde a única coisa que saiba dentro delas é o Oco enorme, fico pensando, porque não fiquei como eles, acho que de alguma forma eu tinha que ficar com plena consciência, assim ficar todos aqueles que podem destinar a delícia, espero que vocês possam me ajudar, pois só assim minha alma terá descanso e minha significância será indiretamente suprida, em anexo os detalhes da T.T. T. Tá, busque provas que possam comprovar o que está acontecendo no local, todas as suas vítimas deixam evidências dos atos cometidos antes de perder a consciência, ela ainda diz que mantém o invisível, blã, 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 blã... Ah tá, tem uma historinha interessante até... Até que tem uma historinha, esperei... Deu, voltei pessoal Só fui dar uma né Uma arrumadinha no negócio lá Beleza O jogo Eu falei errado Isso aqui Ele tem uma historinha Então vamos lá pra começar a jogar esse negócio aqui O que aconteceu? Não olhe para o Paulo Guida Você tomará mais dano mesmo de hoje Deixando um oco O loader Entregando a peça Essa versão que eu acho que é a versão natalina Beleza O jogo é o seguinte Tem que pegar as imagens Objetivos, evidências, sensibilidade no mouse, volume Pedro V, Guina, ativado Como é que é o mapa? Espaço Eu tenho que pegar o mapa Beleza, a gente tem um posto de luz Eu acho que a gente tem que chegar a uma tal de guarita Que é a câmera em qual botão? Ok É... Ativar a câmera F Ahn... Aí sim Opa, aqui tem um banheirinho Vai aqui, abre Interagir o botão esquerdo do mouse Trancada Não posso entrar aqui não Beleza A gente tem aqui... Sei lá que merda é essa Vamos entrar aqui Pegamos alguma evidência Alguma coisa Ó, mapa da reserva É... Tem a... A gente está onde? Mapa da reserva Eu acho que a gente está no galpão, né? Não, aqui ó Redanha particular Mapa da reserva Você está aqui Eu estou na guarita Ahn... Tá, eu estou na guarita Redanha particular Ursos grandes, peludos e mansos Tá Marita Eu tenho que chegar no galpão Tem a casa 1 Beleza Você está aqui Beleza Eu tenho que chegar Pegar todas as evidências, né? Deixa eu apertar OK de novo Que é interagir Zoom Botão do direito do mouse Recarregar a câmera Ativar a câmera Menu Que é o ESC Mapa e espaço Beleza Vamos lá Mas o bicho corre pra caramba Olha a velocidade É uma cópia de Slender Isso aqui, cara É a cópia do Slender Só bem mais mal feito Os caras não tem o que fazer na vida Os bichos são uma pira, mano O jogo mesmo Tipo O que ele tem pra demonstrar Tá ligado? É, cara É Muito massa Legal, legal Para a gente correr Ah, eu tenho estamina Ué No vídeo que eu vi não tinha estamina Tô ouvindo os caras falar Deixa eu ver o meu temperizador aqui Fazer uns lobos Dá pra ouvir uma galerinha Uns passarinhos, sei lá Não sei se quando aparece o Delícia ali na tela A margarina na Delícia O cara tem que correr Porque eu posso O Gui lá pra trás de ti Acho que eu Já tô perdido Eu vou sair correndo por aí Ver se eu acho alguma coisa interessante Que eu nem sei Galera, eu vou trazer o Five Nights at Freddy's 2 Tá a galera perguntando Eu fiquei um tempinho fora Se gravar vídeo Ficar na hora de uma viagem Ficar pra uma praia Ficar uma semana fora Né E algumas vezes no final de semana Eu vim pra praia Vou sair Mas da próxima vez Eu tinha uma vista no canal Um vídeo Um vlogzinho Dizendo que eu vou ficar fora Etc Porque sei lá Foi meio chá Valeu, já mostrei assim Não dei minho anúncio Esqueci que eu tava anúncio E quando eu pensei em fazer anúncio Eu tinha que sair de casa Então eu não tenho tempo Eu fazia um tabu anúncio Eu não sei Onde é que a gente tem que ir Cara Opa Nada Dá pra ouvir meio que O Guina falando Ou Ou já lição mesmo Eu não tô achando nada Acho que desvi a cara Deleza O jogo joguinho é bem leve O Slender por exemplo Era um jogo bem mal otimizado Não sei como é que tá o Slender Hoje em dia Mas do tempo que eu jogava o Slender Que eu até fiz um vídeo Do Slender uma vez O jogo era bem travado É que tá rodando Não sei se vai ficar gravado No Fantastic Não é Fantastic Ou Guilherme Sei lá Não sei Mas tudo que eu vi o vídeo do cara Que ele tinha feito Aquela vez Meio que tipo O vídeo do cara Acho que ele não tinha Esse negócio da estamina Era tudo tipo Uma versão mais velha Parece que dificultou bastante Porque parece que Uma puta Acho Outro Outro Andando em circo Eu achei Uma coisa Opa Um presentinho De Natal É Versão baixa De Natal É Versão de Natal Bateria Porta trancada Fecha Uma cama Nada de importante Aqui não Cara Eu queria saber Como é que eu Nota 1 A porta fechou Sozinha Nota 1 Foi Ainda bem que é Hoje é o último dia Que eu vou ficar aqui Não aguento mais Escutar aqueles gritos Durante a noite Olha lá Demacol Parabolei com o chefe Se eu posso Que o efeito Era na guarita Mas eu quero falar Não podemos Que o efeito Vai ficar assim Porque é um negócio De terreno Causar um efeito Circuito Vai Esqueci de fazer isso Trabalhar na guarita Esqueci disso Ué Vamos atrás de alguma evidência Então Alguma coisa assim Até agora Eu vou pegar Nenhuma evidência Normalmente As evidências Com uma folha Com uma frase De um tipo Dos vídeos Ai que delícia Vou te meter roupa Essas coisas assim Mas é importante Eu queria falar um negócio Para esse vídeo também Se eu não me interromper Com o Chico Com o Chico Meio para trás de mim Putz Eu fiz aquele vídeo Lá do Minecraft De um cara Esse cara Do servidor dele O cara Do... Opa Outra casa Achei O vídeo Dele O que eu fiz O Jailson Outra nota O Oco foi deixado em você Cara Que merda Aquela Trabalhando e relaxando Cara Vocês viram isso Que merda Deixa eu abrir isso aqui Pegar a anotação Ele entrou na casa Isso aí É viagem Tá Eu fui para onde Eu fui reto Casa 3 Casa 1 Eu tenho que usar Um curto circuito No prédio Negocio da guarita Ah Trabalhando e relaxando Achei Achei minha vivência Beleza Eu vou deixar o download Na descrição Do jogo Tá galera Só que vocês derem uma olhada Mas continuando O que eu queria falar Vou continuar reto O que eu queria falar É o seguinte O cara Eu fiz um vídeo Para tal Do servidor dele Do Minecraft Eu quero ser o exemplo Eu fiz um vídeo Agora há pouco Faz pouco tempo Que eu botei no meu canal E aí Ele falou assim O seguinte Eu divulgava o canal O meu Quer dizer O vídeo dele No meu canal E em troca Ele divulgava o canal No servidor dele De Minecraft Só que o cara Foi o seguinte Depois que eu mandei o vídeo O cara disse que ia fazer Taos me bloqueou Ele me bloqueou De Skype O bicho bem Bem visão mesmo Opa Como assim Não entendi Como assim Não entendi E aí O cara fez isso Bem na cara de pau E o vídeo está aí O seguinte Talvez eu tive um vídeo Para fazer Tive conteúdo Para fazer no vídeo Já Talvez eu estava Lindo alguma coisa Para mim Para ele O servidor É uma bosta Cheio de lag Agora eu falo Mal para caramba Do servidor Do cara Mecanico E é isso aí O cara é um bosta Não é Traqueiro servidor Eu vou achar O servidor De preste Realmente Bom Ai Ai Não é gostoso disso Corre 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 Ele está atrás de mim 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 Eu acho que é ele Eu acho que é ele Lá atrás Eu acho que é ele Tá Vamos continuar Aí pá Achei Achei meio nerd O que o cara fez Mas fazer o que Eu achava um servidor Melhor Para divulgar para a galera Para a galera entrar Mesmo jogar de verdade É que o servidor do cara Está na construção Vai ver Está bom Não sei lá Foi o pesado do cara Fazer isso com ele Mas Mesmo jeito Acho que Eu estou ganhando dinheiro Já com o vídeo Que eu fiz no canal Do canal dele E deixo o cara Para lá Não adianta Vai fazer o que Vai mandar o cara Obrigado Fazer isso Eu não vou tirar o vídeo Deu trabalho Para fazer Então eu não vou tirar o vídeo Do canal Assim Mas Fui pisado O cara Talvez Se ele ver o vídeo Ele vai saber Que ele é um bosta Mas O servidor dele Está aí Se ele quiser Chegar o servidor Do cara Ou se algum Cara mais avançado Quiser derrubar O servidor Para mim Bá Cara Eu vou ligar Deus Para caramba Faz isso Por favor Quebra esse galho O servidor Esse pisão Ai ai O pedruguinho Ai 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 Toca uma bengala E o chapéuzinho de natal Ai que massa Toda vez que aparece Um negócio da delícia Na tela É porque o cara Está atrás de mim Eu vou estar perto Próximo Então toda vez Que vem aquela droga Eu tenho que sair correndo Acho que essa é a lógica De jogo Mas tem alguma hora Que eu acho que Ele spawn Para frente Direto Dentro da casa Não consegue mais sair Essas coisas Será que eu conseguia pegar o mapa Lá na guarita Tipo arrancar o mapa Da guarita E trazer comigo Eu acho que era possível Fazer isso Mas eu não fiz Eu queria trazer o mapa comigo Eu acho que se eu subir pela sorte Eu consigo escolher alguma coisa Só que é muito escuro A profundidade do campo É Que tira pra caramba Não dá pra ver muito além Muito escuro Ah, cheguei na guarita de novo Aqui dentro Está o mapa, não tá? Cheguei na guarita de novo Droga O que é isso? Cara, eu quero saber Tipo eu tinha Não sei Que tinha um lugar Que tinha outro mapa Tinha esse mapa E tinha outro Só que eu não sei O que é que está Esqueci Então eu acho que Se eu apertar espaço E usar o mapa Eu acho que era possível Eu tirar o mapa de algum lugar Tá, deixa eu seguir Uma panorama não Então Deixa eu ver pra ver Que ele vai me deixar Eu tô aqui Eu vou seguir reto aqui E vai me jogar naquela casa 1 Muito devagarzinho Pra mim Não guardar a estamina Porque se eu ficar sem estamina Acabou o tempo Acabou os 10 minutos Mas eu vou continuar isso aqui Deixa eu ver Até onde vai dar Até que eu devia mostrar Bastante o jogo O jogo é legal Mas tem jogo Que tu joga Tipo 2, 3 vezes E para Mas é interessante É É uma baita De uma cópia Mas é o jogo Ele tá atrás Ele tá atrás Ele tá atrás Eu tô ouvindo Falando Putz Não chega na casa É só mate 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 Árvore Nada Chega na casa Seria mais fácil Se eu pudesse correr É Foi uma baita muito grande Meu Deus Eu acho que eu parar o vídeo pra aqui pessoal Sei lá Tá tão chato já Não tô achando nada cara Eu acho que eu sou perto de alguma cerca Tipo algum lugar assim meio que sem saída Ele fala Como se ele estivesse me vendo Eu não acho Nenhuma casa Vamos lá pessoal Que medo Nossa Bateria Pega só um Que medo Abaixar Mapa e espaço Eu teria que pegar o mapa Putz Galera Esse é um jogo mais legal Tipo assim De jogo desse gênero Assim Interessante Alguma customização Sei lá É interessante Algum jogo Ah tá Um mod Não sei o que Não sei o que É interessante Então deixa aí seu like Ou terminar o vídeo por aqui Porque o vídeo tá muito grande Já cara E Não tem muito O jogo é só isso Tá ligado É o Slender Só que A vez Slender É o Chico Bial É o Mernotisbaka Não É o É o Jailson Eu tô viajando pra caramba Tô Merda Tô Tô Acho que Tô Andando No meio Tô Bater E Voltando No meio Acho que Eu vou seguir a cerca Assim Aí eu chego Alguma coisa Ou não Mas não sei Valeu Compartilha com os amigos E o vídeo Alguma coisa Assim E eu matei Como que eu abato isso aí Uma vez Opa Tinha um poste Outra casa Peraí Tão Pancado Tão Lá Pera Pera Espera Pera 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 É, é só esse aí mesmo. Opa! É isso aí pessoal, espero que todo mundo tenha gostado do vídeo. Dá seu like aí e até a próxima. Vou terminar aqui, senão vou ficar jogando isso aqui. Não vou exterminar, é questão muito grande pra me enviar. Ai, ai! E aí? E aí? É isso aí então. Até a próxima e fui!